Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora